Cala tua boca! Eu tenho nojo de você! Moleque! É isso que você é! Tenho nojo de você! Eu não merecia ter um filho como você, moleque ingrato! Ah é? Moleque ingrato? Ingrato de que? Você nunca me amou! Amor? Que amor? Não tem pressa! Você fica usando o meu nome e o nome do meu pai! Você manipula todo mundo! Você está manipulando todo mundo de novo! Cala tua boca! Cala tua boca! Cala tua boca! Sabe o que você merecia? Você merecia que eu deixasse você lá no lixão! Ainda sim eu queria ver como seria a sua vida hoje! Eu preferia ter ficado no lixão do que viver com essa vadinha! Me respeite! Vadinha mentirosa! Me respeite porque eu ainda sou tua mãe! É isso mesmo! Você ainda vai se arrepender, garoto! Me arrepender de que? Ingrato! Ingrato! Uma vadinha como você! É isso que você é, vadinha! Tchau! Tchau!